Até onde vai esse preço de minério aí, o minério de ferro, né? Até inclusive uma... acho que a última vez que você participou aqui, a gente estava num patamar um pouco mais alto e ele continua caindo. E acho que... depois você me corrigiu se eu estiver errado, mas acho que vocês, você particularmente, tem uma opinião de que o minério de ferro pode continuar o movimento. Então eu queria entender se realmente é uma expectativa que ele continue caindo e por que também, né? Qual seria o racional, porque acho que tem alguns bilhões de dólares bastante preocupados com essa tendência de minério de ferro, né? Eu que sei. Então, Marco, quando o minério estava a 200, eu falava, o minério vai para 70 e vai mesmo, pode esperar. 60, 70 é o ponto de equilíbrio, né? Então houve um fator atípico que foi brumadinho, né? Então a Vale saiu com 100 milhões de toneladas do mercado, então houve esse aumento anormal de preço. Houve também um problema da China com a Austrália, questões lá de sociais, né? Então houve uma represária de China e o preço disparou. Agora está normalizado, né? Então a Vale vai voltar com 100 milhões de toneladas, BHP, Rio Tinto, Forescu, Glancor, Anglo American, aqui CSN, os chineses, quer dizer, houve um investimento brutal em novas aberturas de minas de expansão, né? Eu sempre falo, isso aqui é briga de cachorro grande. Então ninguém vai querer abrir mão do seu mercado. Quando a Vale voltar com 100 milhões de toneladas, de carajás, o melhor minério, né? De melhor qualidade, inclusive ela consegue um desconto, né? A China, ela paga, na verdade, a China paga um prêmio, paga metade do frete para ter o minério da Vale. Assim, ninguém vai abrir mão do seu mercado, porque inclusive investiram bastante. Então eu queria recuperar. Não há retorno, né? O preço do minério vai cair. Não é que a China quer baixar o preço do minério, né? Então são dois efeitos. Primeiro, o excesso de oferta que vai acontecer mais para frente ainda. Segundo, que é o principal ponto nesse momento, é a descarbonização. Então a China, ela está impondo restrições de produção em vários setores. Vocês estão vendo aí ferroligas, que eu comentei quantas vezes de ferbasa. Quem nos acompanha, estão vendo o que está acontecendo com o ferbasa. O preço do silício quase que triplicou. Porque a China deixa de produzir ferroligas, né? Deixa de produzir principalmente o silício, que ela é a maior produtora do mundo. Ela restringe a produção de aço, mas ela continua consumindo o aço por enquanto, né? Por enquanto não, vai continuar consumindo. Então quando a China deixa de exportar aço, aí o Brasil, ele ocupa, né? Deixa de chegar aço chinês, a produção de aço continua. Então a demanda por ferro silício continua. Então na realidade, a questão do ferro é restrição à importação, né? De, digamos, de, desculpa, de produção chinês. E também uma migração para a sucata, né? Por quê? Porque a sucata, ela emite menos CO2, então o minério emite muito CO2, consome muita energia. Então a sucata é muito mais eficiente em termos ambientais, em termos energéticos. Mas também precisa de ligas, né? Você precisa refinar essa sucata, vai o silício também. Então, por isso que o silício, as ligas sobem, o manganê sobe e o aço, né? Está estável, mais ou menos os preços, mas o minério cai bastante. E outra coisa, a medida que os países vão se desenvolvendo, né? Eles vão ficando mais maduros, eles passam a gerar muita sucata. Então nós temos um estudo do Cris Suisse, né? De 70 páginas, mais ou menos. Inclusive participamos de uma conferência mundial com eles. O Cris Suisse aponta que a sucata que está em torno de 500 dólares vai cair para 140, 150. Em 2030, como é possível, né? Você deixa de consumir minério, vai consumir sucata e o preço cai? Porque é a maturação dos mercados. Então quando um chinês compra, o primeiro chinês que foi lá para a cidade, ele compra a sua primeira geladeira, primeiro fogão, primeiro carro, né? E eles investiram muito em novas ferrovias, navios. Quer dizer, todo esse produto novo é mercado primário. Aí demanda muito aço. A medida que o mercado vai amadurecendo, né? Ele vendeu um fogão velho e comprou um fogão novo. Aquele ferrão velho vira sucata. Vendeu uma geladeira nova e comprou uma nova. Aquela geladeira nova, promete, era de aço, compra de aço inoxidável. Ele trocou de carro. Aquele carro velho vira sucata, né? Aqueles navios que vão ser desativados. A indústria de petróleo vai ter descomocionamento de muitas plataformas, gasodutos, oleodutos. Tudo vai virar sucata, né? Então, a questão de maturação dos mercados, também, todo mundo agora virou ESG. Então, eu tenho que reciclar mais, eu tenho que ser mais eficiente, emitir CO2. Então, muda um pouquinho o consumo desses produtos primários, né? No caso de minério, aumenta o consumo de reciclados, né? Por exemplo, o inox, ele é todo reciclado. Ele é muito limpo porque, basicamente, usa sucata. Não usa minério no inox. Então, você aumenta o consumo de inox, reduz o consumo de aço carbono, que é esse aço comum. Então, assim, não tem retorno, né? Menor demanda por minério de ferro. Você tem uma ideia, o aço cresce, mesmo com a China tendo crescido muito nos últimos anos, o consumo mundial de aço, a produção, cresce 2,2 nos últimos 10 anos. A demanda, né, e a produção de inox cresce 5,5, quer dizer, duas vezes e meia a mais do que o aço. Por conta disso, né, a substituição do aço carbono por um aço de maior qualidade, né? A questão de reciclagem e a questão de você descarbonizar o mundo, né? Isso vai acontecer com China, Estados Unidos e Europa já estão nesse processo de descarbonização. São mercados maduros, depois vai vir Índia, Coreia, Japão já estão num processo mais maduro, o Brasil vai seguir. Então, Marco, é uma combinação de fatores. Eu digo que hoje o principal é descarbonização. O segundo será a oferta adicional de minério de ferro, né, primária, das principais companhias do mundo. CSN diz que vai fazer 100 milhões, né? Imagine se é possível. E terceiro, o crescimento muito baixo, né, do setor siderúrgico. E a substituição por outros produtos, né, que são mais, digamos, amigáveis, são meio ambiente, por exemplo, o aço inox, né, e outros produtos, alumínio também, bastante reciclado. E o próprio plástico, né, o PVC acaba substituindo algumas aplicações de aço, né? Então, acho que é uma combinação de fatores. Eu não tenho dúvida que o preço vai continuar caindo, né, e aí, de novo, briga de cachorro grande, quem tiver menor o custo, né, você vai abaixando até você conquistar o mercado e você acha que... Como a Vale, né, ela tinha 400, foi para 300, ela vai voltar para 400. Quem não tiver a qualidade e preço vai sair do mercado, é isso que vai acontecer. Pelo menos na minha opinião e de outros que eu tenho visto aí, que são bastante, por exemplo, do Gris Suíço e outros estudos que caminham na mesma direção. Então, infelizmente, o pessoal da Vale, né, que eu vejo, é a ação mais recomendada pelo mercado, né, e é a top, pique aí de todo mundo. Esquecem Brumadinho, né, você tem um passivo ambiental muito relevante. Esquecem também a Mariana, né, que também tem vários credores que estão acionando, né, a BHP e a Vale. Então, esse passivo vem e muitos vencedores que não investem mais em Vale. Por exemplo, aqui o Nordbank, então vários outros, por questões ambientais, né, de ESG. Então, você não tem mais esse mercado comprando Vale. Imagine, eu quero vender, né, esses grandes fundos mundiais não vão comprar Vale no momento que o preço está caindo. Você vai ver já já essas corretoras vão mudar de recomendação e aí vai ser aquela correria, né, de quem vende primeiro para tentar, pelo menos, salvar algum lucro aí na que tem, numa gordura. Então, eu estou bem, digamos, pessimista em relação a Vale. Feliz, né, porque o Ibovespa, né, ela tem um peso grande, é a nossa referência em alguns fundos. Então, ela vai arrastar. E outra notícia boa, Mariana, que é muito importante para nós, né, que a sucata está caindo, que vai cair. A sucata acompanha o Guza, a Guza está caindo, o sucata está caindo. As fundições, né, que é o caso da Tupi, é o caso de Itachudos, é o caso de outras empresas, que usam a sucata como é o principal custo, a sucata. Então, a sucata dobrou de preço, né, seguindo o minério, agora a sucata pode cair pela metade. Então, o custo dessas fundições, né, que eu citei aqui, vai cair bastante, no momento que elas estão aumentando o preço. Elas correram atrás do preço da sucata, estão ainda reajustando, e quando chegar no pico, os preços estão caindo, e vai demorar para repassar também. Então, para nós é um cenário muito bom, né, para o setor automobilístico, pesado, né, e também em relação ao Bovespa, para nós é um cenário bom, porque a Vale vai puxar o Bovespa para baixo, e para nós não temos nada a ver com isso, pelo contrário, para nós é muito bom para os nossos fundos.